Essa sobremesa foi feita com apenas 3 ingredientes que provavelmente você tem em casa. Comece cortando 250 gramas de morango congelado. Ó, se você quer ganhar um grande beijo e um grande abraço no próximo vídeo, basta me inscrever no lugar de onde está nos assistindo hoje. Beleza? Sucesso! Triturem um liquidificador ou processador. Triturem um liquidificador ou processador. Leve a um recipiente e adicione 60 gramas de açúcar e duas claras de ovos. Bata bem com mix ou batedeira. Se você é amante da cozinha, de verdade, coloque uma reação aí agora, pode ser? Coloque um coração, um haha, um like, vai, deixa uma reação aí. Até chegar nesse ponto. Coloque então, numa xícara, a sua preferida. O meu grande beijo e grande abraço de hoje eu dedico a Alcineia Maria, de Belém do Pará, e também para a Sônia Maurília, que mora em Poá, Rio Grande do Sul. Grande abraço para vocês dois e todos os amantes da cozinha. Que delícia, ó, isso aqui fica um sucesso. Muito melhor do que muitos sorvetes por aí. Não se esqueça de tirar uma foto, postar nos seus stories do Instagram e me marcar. Beleza? Sucesso! Vocês vão gostar muito, muito mesmo. Faça por aí e me conte o que achou. Nos comentários tem os ingredientes que utilizamos. E também o acesso para você encontrar o nosso canal no Insta e YouTube para você se inscrever. Espero que tenham gostado. Deixe um comentário bem bacana aí. Aperta no curtir e compartilhe essa receita com todo mundo. Grande abraço e muito sucesso para você. Aperta no curtir e compartilhe essa receita com todo mundo.